Hoje temos um confronto que todos aguardavam e o clima do estádio está sensacional para o jogão. Quem é que ganha? Quem fica pelo caminho? Já já te conto. A Arábia Saudita e Riad, aqui estamos, no King Fad Stadium, para você ligado na EA Sports. Meu nome é Gustavo Villani, junto comigo nos comentários a fera, grande amigo, Caio Ribeiro. Que seja um grande jogo pela MBS Pro League. É para fazer! Sem falta, recupera na área. Escalado, confirmado, time da casa, de olho. Bono no gol. Renan Lotti vai jogar com João Cancelo, são os laterais. Milinkovic Savic será titular com Rubem Neves pelo meio. No ataque, apenas um jogador como referência. Para você, o time que começa jogando hoje, o time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. Vem descendo em direção ao gol. Perdeu uma bola, desperdiçou tudo. A gente sempre fica de olho no Neymar. Caio, hoje não seria diferente. Ele pega bem demais na bola, Villani. As cobranças de falta dele já resolveram muito o jogo. Desarma, retoma a bola. Recupera a bola, ainda no campo de ataque, quero ver. Renan Lotti. Chega bem para roubar. Medida de bola em profundidade. Não passa na defesa. Rubem Neves com ela. É agora, faz! Gol! É o primeiro do jogo. Está 1 a 0, a rede balança. Sem tirar o mérito do gol, mas eu acho que dava para pegar, Villani. Ainda mais vendo o replay. O goleiro tinha que ter fechado melhor aquele canto. 1 a 0, vai recomeçar o jogo. Foi falta. O árbitro deu a vantagem. Segue o volta ao on. Vem o time no ataque. Adriano Negri, feliz aniversário Adriano, e tenha um dia fantástico, com seus amigos Rachel Armstrong e Matthew. Sergei Milinkovic Savic. Renan Lodi com a bola. Quero ver, é pra fazer. Gol! Pra abrir, dois gols de vantagem. Festa da Mulherada. Olha aí de novo, no replay. O gol já tava maduro. O ataque tava infernizando a defesa adversária. Era muita pressão. Pra recomeçar o jogo, dois a zero no placar. Protege, usa bem o corpo. Primeiro tempo primoroso, com o ataque daqueles. Boa margem de gols no placar, Caio. O setor ofensivo tá fazendo uma partida sensacional. Já abriram dois gols de vantagem. E nesse ritmo, vão aplicar uma goleada estômica. É pra fazer! Que chance! Eu vi essa bola dentro do gol que bloqueio! Eles recuperam a bola no ataque. Bola enfiada, olha só! Segura, procura espaço. Gol! Fácil, fácil! O gol tava livre! Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil! Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. O primeiro tempo avasalador. Placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. O árbitro confirma. Um minuto mais pra bola parar de rolar. E o toque é na área. Pra trás ele cruza. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Tá aí. O apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. O juiz apita. Então vamos pra segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Bem, bem, bem demais pra evitar a saída. Pode ser bom. É desarmado. Marcação alta. Pressão na saída de bola. Sergei Milinkovic Savic. Atenção. Bola enfiada. A bola chega. A chance é boa. Gol! É chocolate que fala. É isso. Que sapeca. E aí, ah, já são quatro gols de vantagem. Deixaram carregar. E ele foi. 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 Pra não perdoar. Bola pro fundo do gol. Golaço. Mas a marcação deu mole, Vilani. Não podia dar essa liberdade pra ele assim. E o placar só aumenta. Que isso? Tá 4 a 0. Sai pela linha lateral e arremesso. O time tá jogando em casa e é normal controlar a posse de bola. E tudo indica que a vantagem no placar vai aumentar, Vilani. O time tá girando bem a bola e criando chances. Bem no lance pra evitar a saída. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Rubem Neves. Vai pro gol. Pra fora. Tirou demais na batida colocada. Passou por cima. Neymar. Neymar. Renan Lodi. Milinkovic. Savic. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Uma boa. Chega bem. Acaba com o ataque. Estão pressionando a saída de bola. Rubem Neves. Que bola enfiada. Vamos ver. Mantém a posse. Segue buscando o espaço. Espalma e alivia o perigo. Barrow. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Perderam a bola de novo. Neymar. Boa bola do Neymar. É agora. Atenção. Cruzamento pra trás. Gol. Mais um. Pra festa. Que placar é esse? Parece brincadeira de criança. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Rubem Neves. Rubem Neves. Vai carregando no ataque. Neymar. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim. Vilani. O tempo de reação do goleiro. Pra conseguir chegar na bola. Foi sensacional. Lá vem o escanteio na área. Belo desarme preciso sem falta. Defesa segura do goleiro. E a arbitragem apita. Fim de jogo. Vence o time da casa diante da galera. Por tudo que o time apresentou em campo, o placar folgado foi mais do que merecido. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. Neymar em dia de Neymar. Caio Ribeiro, quero te ouvir. Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Vilani. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje.